Agora, como é que a senhora observa o papel da imprensa nessa situação do seu filho? Olha, pra mim foi muito importante, porque se não fosse a mídia, se não fosse a imprensa falada, escrita... Pra mover a solidariedade, né? É, a gente não tinha conseguido o que a gente conseguiu até hoje, inclusive agora a sentença dos réus, né? Como é que a senhora vê a condenação desses caras aí, os três bandidos? Olha, foi um alívio, viu? Porque pelo menos a justiça terrena tá sendo feita. Não é o que eu queria pra saúde de meu filho, né? Porque isso não vai resolver muita coisa, mas é como não fica impune. Você não acredita que eles vão ficar esse tempo todo presos? Olha, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque a gente sabe que o dia de amanhã a gente não pode confiar em nada. Mas eu garanto que ele vai ficar um bom tempo. Tenho certeza que eles vão ficar um bom tempo. Um crime desse não é pra ficar... É verdade. A senhora tem percebido melhoras do seu filho, pergunte? Ah, muita, muita. Graças a Deus. Depois chegou em casa? Principalmente. Ele... Agora é uma recuperação lenta. Lenta. Muito lenta. Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Mas pra o que ele esteve e o que está agora, só quem acompanha que sente a melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que ele vai voltar, seu filho, que sempre foi. A senhora dorme quantas horas por dia? Por dia é o cochilo. Pontoando, né? É, pontuando. É o sono fracionado. Fracionado. Porque a gente tem que ficar com a mente acordada direto, porque tem que ficar atento pra ele, né? Porque tem convulsões, né? Que pode acontecer e a gente dormindo não vê. E é um cochilo que a gente dá. Eu tenho um ano que eu não sei o que é dormir uma noite. Ele não toma banho sozinho? Nada. Faz nada, nada. Tudo é... A gente que faz. E pra se alimentar? Também. A gente que dá por sonda. 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 Mas tem uma recomendação médica pra tudo isso? Tudo isso é acompanhado por médicos. O pessoal da banda Estacazero vem aqui? Vem. Fazem eles... Quando eles estão sem show, eles sempre vêm fazer visita a eles. Eles fizeram um show que, em função desse show, o dinheiro que foi arrecadado, a senhora conseguiu manter um bom tempo. Manteve até março. De março pra cá, a gente já tá se virando com outras coisas. Em algum momento a senhora pensou, perdi meu filho? Olha, ele nunca passou isso por minha cabeça. Forte a senhora, graças a Deus. Eu sempre... Pra lhe dizer a verdade, eu até hoje não caí na real. Eu não consigo acreditar que aconteceu isso. Eu tô vendo o fato, mas... Ainda não caiu a ficha. É o que faz, eu acredito, a senhora ser forte, assim. Eu acho.